Se a gente presta atenção nos muitos defeitos que os outros colocam em nós, a gente esquece das virtudes que a gente tem. E é quase que uma tentação nossa ficar prestando atenção naquilo que a gente faz de errado o tempo todo. E quando a gente presta muita atenção naquilo que a gente faz de errado, a gente perde o principal amor que Deus pôs dentro de nós, que é o amor próprio. Quando você não se ama, dificilmente uma outra pessoa vai amar você. Quando você não se respeita, o outro se sente no direito de lhe desrespeitar. Mas quando você tem acesa dentro de você essa chama do amor próprio, que é justamente isso que você está cantando, a certeza que você tem que Deus ama você, nada e nem ninguém poderá lhe destruir.